Vou mostrar pra vocês agora São 3 horas da tarde, no caso 15 horas E o sol já tá se pondo Vou te mostrar pra vocês Nossa, olha ali ó O sol já tá se pondo atrás do monte Estão vendo? Tudo bem que estamos em um período de... 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 De inverno Mas não justifica O sol também se pôr tão rápido Tô percebendo isso Não é de hoje O sol tá nascendo mais cedo E tá se pondo mais cedo Tá? E também sempre a... Sentido leste Geralmente o sol Ele faz um trajeto mais pra cá Mais pra cá E de uns anos E nos anos mais recentes Independente Independente Estou sendo bem claro Bem claro Estou sendo claro Preciso e conciso O sol ele muda No decorrer dos anos De posição Isso é normal por causa Do... Do eixo da terra Que era inclinado de... Né? Com 23 graus E também o movimento de transação Que o planeta faz Por isso que o sol muda de posição Porém... Porém... Isso está sendo insignificante O sol ele está se dirigindo muito Sentido norte Aqui é o norte, ó Norte Tá? O sol está se pondo ali Quase que praticamente a nordeste Tá? Seja inverno Outono Primavera Verão Não importa Não importa O sol antigamente ele transitava de um lado pro outro Mas não Agora está em muito sentido Norte Tá? A linha da eclíptica Também está indo muito pra lá Então isso mostra, meus amigos Que o nosso planeta Ele está Fora do seu eixo axial De 23 graus 0.27 E é muito assustador Então Três horas Dá quinze horas Aí Né? Quinze horas Hoje é sexta-feira, né? Então Quinze horas O sol já está se pondo Como vocês podem ver E eu vou mostrar O horário no relógio Olha só Vocês podem observar Três e trinta e seis da tarde Quinze horas e trinta e seis minutos Hoje é dia sete do sete De dois mil e vinte e três O sol já se pôs Mas isso é inverno Tá? Mas não justifica Mesmo sendo inverno O sol também não se põe tão rápido Porém Vocês podem observar O sol já está nascendo Bem mais cedo E se pondo mais cedo Inclusive Eu até vi Uma postagem De uma De uma japonesa Que percebeu isso E me marcaram Me marcaram A Sueli pegou E me marcou Anderson Veja isso Uma japonesa Uma brasileira Que mora no Japão No caso Compartilhou Compartilhou No facebook Compartilhou No seu facebook Ela percebeu Que lá no Japão Estava amanhecendo Amanhecendo Mais cedo Do que o de costume Os pássaros Cantando mais cedo Vocês podem observar Isso está acontecendo No Brasil Também Então observem Os sinais Os sinais Estão aí Pena que a maioria Das pessoas Ignoram Fazem chacota Não querem ver E eu mostro Para vocês Através de Observações Simples Na astronomia De que tudo Mudou Como por exemplo Até mesmo As maritacas Olha Temos ali Uma dupla de maritacas Sobrevoando E com muitas dificuldades Para encontrar Voando em círculos Estão voando em círculos Estão com dificuldades Para encontrar O campo Eletromagnético Então Como se não bastasse Uma mudança No eixo da terra Também está tendo Uma mudança No campo Eletromagnético Mais uma vez Observem O sol Olha só Tá Já está se escondendo Atrás do morro Claro que aqui é serra Tem muita montanha O sol se põe mais cedo mesmo Eu sei disso Eu sei Mas mesmo assim Né Não era para se pôr Tão cedo Tá Então O Nordeste Fica Mais ou menos Nessa posição Bem Nessas casas Dando bastante zoom Ó Aqui fica o Nordeste Tá O norte Fica mais ou menos Aqui ó Pouca direita Desse pé de coqueiro Então Norte Tá Nordeste O leste Fica mais pra cá Ó Perdão O oeste Tá Então o sol Ele Ele está Muito à direita Muito à direita De acordo com as minhas observações E também Está Está E também está se pondo mais cedo Está Está se pondo mais cedo Então Repetindo É É normal O sol mudar de posição No decorrer do ano Sim Mas é como se Para vocês entenderem É como se fosse Um carro desalinhado Tá Sendo Outono Inverno Primavera Verão O sol Insiste Em Seguir Pra lá Estou usando aí Olha só Elas estão completamente Perdidas Cara Elas estão passando Quase que por cima Da minha cabeça Meu Deus Olha Vejam isso Olha lá Vejam isso Ó Aí finalmente Elas conseguem Encontrar o caminho Mas depois De tanto De tanto Depois de tanto Tentarem Meu Deus Não é possível Que as pessoas Não estão observando isso Tá Claro Isso aí é outra coisa Isso é o campo magnético A inversão Dos polos magnéticos Com a inversão O polo magnético Fica mais fraco E os animais Têm Uma dificuldade Muito grande De encontrar De encontrar O fluxo de energia Eu já expliquei Muito isso Então preste atenção Nos estudos Preste atenção No que eu falo Preste atenção Nas observações Tá bom Então o que eu digo Repetindo Pela milésima vez É normal O sol Né Mudar De Irmã zumbando Agora também Perdido Variar De trajeto No decorrer do ano Porém O sol Ele está insistindo Em seguir ao norte Usando uma linguagem Bem popular Para não ficar com muito Mimimi Senão ninguém Entende nada Senão ninguém Entende absolutamente Nada Então é muito assustador Percebi Eu falei Nossa O sol já se pôs Inclusive até achei Que fosse uma nuvem Mas não Três e meia da tarde Mostrei para você No relógio O sol já se pôs Não era assim Não era assim Antigamente era quatro e meia Mesmo no inverno Quatro e meia da tarde Cinco horas Mesmo no inverno Aí sim o sol estava se pondo Agora só se pôs Três e meia da tarde Isso não faz sentido E outra coisa Está amanhecendo mais cedo Por isso Está se pondo mais cedo Então observem Observem que Quem não observou ainda Passe a observar Que o negócio está complicado Por isso As mudanças climáticas Estão bem Tá Por isso que os eventos Relativo ao clima Estão aí Tão 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 violentos Tão absurdos Tá ok Vamos ficar um vídeo longo Eu vou encerrar Está trabalhando até agora Eu vou parar Eu vou Eu vou almoçar Vou almoçar agora Tá ok Mas é isso Vamos continuar com o trabalho Com divulgação E Compartilham Conto com vocês Com joinhas Com os compartilhamentos Conto com vocês